Excelentíssimo Sr. Presidente da 5ª Comissão, Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão de Poder Local, Excelentíssima Sra. Presidente da ANP e minha ilustre colega, demais dirigentes da ANP a presentes, caras e caros colegas, coube-me a mim fazer a última intervenção nesta audiência e portanto começo por lamentar que nenhum dos partidos, principalmente o Partido Socialista, que é quem apoia o Governo, não tenham abordado duas matérias sobre as quais eu gostava de ouvir V. Exª e são relacionadas com a pandemia da Covid-19, não percebemos nós, PSD, como é que nenhum outro partido se preocupa com o facto de, no orçamento de Estado, não estar prevista uma justa compensação para o esforço que os municípios fizeram a ajudar o Governo fora do émito das suas atribuições e competências e portanto prejudicando aquilo que lhes competia fazer, penalizando com isso as populações e também estranhamos que da bancada do PS ninguém tenha falado em não haver no orçamento de Estado nenhuma compensação para mais de centena e meia de municípios a quem está a ser extorquido o direito à receita do IMI, estamos a falar de mais de 160 aproveitamentos hidroelétricos que deviam gerar receita para os municípios que até agora zero e no orçamento de Estado não há nenhum cêntimo de compensação neste âmbito. Portanto, as questões que eu queria colocar para além deste elemento e sinalando que eu considero os autárquicos verdadeiros heróis de Abril e portanto o meu agradecimento é como é que a Associação Nacional de Municípios, para concluir, avalia que o orçamento de Estado passe completamente ao lado de qualquer compensação justa e adequada aos municípios, àqueles que tenham barragens, aproveitamentos hidroelétricos e a todos que ajudaram o Governo a combater a pandemia gerada pela Covid-19. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado.